Olá pessoal do canal Noventista, sou o Bruno Calisto, sou de Barreiras Bahia e eu estou aqui com um pacotinho que chegou para mim, eu tinha comprado uns bonecos que eu vende isso alguns dias e chegou hoje, e eu achei que chegou super rápido, e bora abrir que eu estou super ansioso, né? Um pacote aqui e eu posso descer de que e eu vou dar um pacote aqui. Eu já e vou fazer o pacote aqui, que eu vou dar um pacote aqui, e eu mantenho aqui, e eu vou dar um pacote aqui, e eu já vou dar um pacote aqui, e eu vou dar um pacote aqui, certo? Olha aqui que legal Range amarela Nove abanço Aqui eu vou envernei Envernei Esse aqui é um Mustang bem legal Vou envernei Esse aqui vai ficar Eu vou envernei e agora depois de muito tempo muito anos fazer isso aqui depois de muito tempo bora lá foi e aí e aí aqui e aí e aí Então é isso aí galera Chegou aqui pra mim Os Formal Rangers, tudo novinho Valeu aí, obrigado aí Vem nisso, com certeza em breve eu vou fazer mais Compra Comprar mais os bonecos, e pra quem quiser Comprar aí, o link da lojinha tá aí Na descrição, e comprando Com o Vinicius aí, você dá uns 10 descontos Comprando pelo Instagram Facebook ou Whatsapp Então é isso aí galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí